Aproveitar que a patrô saiu, vou fazer meu prato, é ruim que eu vou pesar comida, é ruim que eu vou pesar Aproveitar bastante, porque ela não vai nem saber, se dá bem que ela saiu Parece, vou pesar comida, sem grana, não dá nem para encher o buraco do meu dente não, hoje eu vou me fartar aqui Cida, cheguei, nossa Cida, está bem grandinho esse prato, só salada, só salada, só salada, porque eu estou de dieta E você pesou isso aí? Então, não precisa, só salada, eu acho que tem menos de 100 gramas Não, vou ter que pesar, o que é isso Cida? Cida não tem 100 gramas só aqui não, Cida Você não pesou, Cida, não, né? Você não pesou, olha só, olha só o tamanho do seu prato Não estou acreditando não, Cida, olha só, vai devolver tudo para lá, vamos devolver Não, vamos devolver para lá, que tem mais 100 gramas aqui, vamos devolver Vamos devolver, o que é que vamos devolver? Credo, Cida, não estou acreditando não Você lambeu tudo? Você quer que devolve ainda? Agora, como é que eu vou devolver desse jeito? Tudo lambido? Não, eu... Estou acreditando nisso não, gente, olha só, af, olha só Tamanho do prato da Cida, não tem 100 gramas aqui não, tá? Coisa feia Vai ter que comer tudo agora, né? Agora come tudo Come tudo agora, Cida Tamanho do prato da Cida, não tem 100 gramas aqui não, 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 tem 100 gramas